Eu vou amar você, irei, até a lua do céu brilhar Eu vou amar você, irei, até a lua do céu brilhar Este lindo do mar, como é que dá? Você tem o meu papo de pé Este lindo do mar, como é que dá? Você tem o meu papo de pé Eu tenho que amar muitas estrelas Uma vida com uma excemação Morena lá eu te dei E todo o meu coração Oh 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 Tchau, tchau.